Uma mulher de 28 anos foi presa ontem à noite em Arapongas porque foi flagrada vendendo cocaína para uma adolescente de 12 anos. É mole? Quem tem mais informações é o repórter Jovan Petri. Boa tarde, Jovan. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. Pois é, que absurdo, né? Com a menina de 12 anos foram encontrados entorpecentes e ela confirmou que comprou de uma mulher. Essa mulher estava com tornozeleira eletrônica que ela recebeu há menos de um mês. Ela foi liberada através de uma audiência de custódia pelo mesmo crime de tráfego. Agora, de novo, voltou à ativa. Com a menina ainda foram encontrados 3 mil reais em notas trocadas. O Conselho Tutelar acompanhou a menina de 12 anos até a delegacia porque até aquele momento o responsável não havia sido encontrado. Esta mulher que já foi presa e agora voltou para a cadeia tem dois filhos, um de um ano e meio e outro de três meses. O Conselho Tutelar vai tentar tirar a guarda dela e passar para alguém da própria família ou conhecido que tenha, de fato, responsabilidade, Eduardo. Olha, tinha que ter crime mais pesado para quem vende drogas para criança, viu, gente? Tomara que o próximo ou a próxima presidente da República que seja o que for eleito aí no dia 7 de outubro tenha uma mentalidade a partir do dia 1º de janeiro nesse sentido.